O fato de ter uma mulher trans presente em um evento como esse mostra mais uma vez que precisamos de visibilidade. E a maioria das pessoas pensam que mulheres trans e mulheres travestis não merecem o mesmo atendimento, o mesmo respeito que as mulheres cisgêneras. E não é. Então é uma via de mão dupla. A minha presença aqui está contribuindo para esse evento, para trazer essa visibilidade e também está trazendo o aprendizado para a rede trans, dos direitos, de como lidar, como fazer o acolhimento dessa população. E as pessoas transexuais são impedidas de ter essa saúde psicossocial, porque a maioria das vezes são expulsas de casa muito cedo, devido à sua questão de gênero. Abandonam a escola também, porque a escola não respeita a identidade de gênero das pessoas transexuais, e tem uma dificuldade muito grande para a inserção no mercado de trabalho. E isso leva, empurra elas para a prostituição. A média de estimativa de vida de transexuais e travestis é baixíssima. Então, é por isso que o nosso público é tão vulnerável, porque tem a questão de ser uma população invisível para a sociedade, e tem a questão da prostituição também. E os princípios básicos garantidos na Constituição para o cidadão, para nós, mulheres trans, não é tão assegurado.